Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu estou aqui para mais um vídeo de análise. Eu quero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, logo no começo do vídeo eu quero avisar vocês para fazerem isso, porque tem muita gente que assiste os vídeos, mas não é inscrito ainda no canal, então clica aqui embaixo em inscrever-se, é de graça e você vai ajudar muito o crescimento do canal, beleza? A análise de hoje é do Jaguar F-Pace, não está especificado qual é a versão, mas segundo as minhas pesquisas, essa aqui é a versão lançada em 2017 e especificamente chamada de First Edition. É uma versão muito bacana, é uma edição limitada, 19 unidades no Brasil e 2 mil unidades no mundo em geral, então é uma versão bem limitada, bem especial. Nessa versão aqui ele tem adicionais como bancos de couro, rodas pintadas em preto, as rodas pretas exclusivamente pretas são exclusivas dessa versão, e além disso ela conta com umas 3 tonalidades de cores diferentes e uma delas exclusivas dessa versão é esse azul Kaesium, que é esse tom de azul que ficou lindo e muito bem replicado nessa miniatura. A velocidade máxima desse modelo são 250 km por hora limitada eletronicamente e um 0 a 100 em 5,5 segundos segundo a própria fabricante. A carroceria dele é um SUV e ele conta com 80% da estrutura feita em alumínio, isso tudo para melhorar ali a condução dele e trazer um conforto e agilidade também. E assim como a X5 da BMW, lembrando que ontem eu fiz a análise da X5 da California Minis também, eu vou deixar aqui nos cards para você conferir, beleza? É um SUV também espetacular, talvez você esteja vendo essa análise aqui e não via de ontem, assiste essa aqui toda e depois você vai lá conferir também da BMW X5 que você vai gostar muito. E assim como ela que eu falei que ela é bem completa, essa aqui também tem vários opcionais, várias coisas que faz ela ser bastante luxuosa. Ele conta com airbags, alarme, bancos dianteiros com aquecimento, bancos com regulagem de altura, computador de bordo, controle de tração, freios ABS, sistema de áudio premium Meridian com 17 alto-falantes e 825 watts. Então ele é bem completinho. O combustível dele é a gasolina, o tipo de câmbio é um automático de 8 velocidades, A potência máxima dele são 380 cavalos com 45,9 kgfm de torque. O motor nessa versão Ford Edition é um 3.0 V6 Super Charged e o ronco dele é muito bonito. O único problema desse motor é que, para você que não sabe, a Jaguar faz parceria com a Land Rover. Elas duas são praticamente montadoras ali, faz parte do mesmo grupo e eles compartilham peças. Então esse motor, apesar de ter esse 3.0 V6, quando a gente vê a numeração, a litra, a gente acha que é um carro super especial e ele é mesmo, porém, ele tem problemas na mecânica. Assim como a Land Rover é considerada um carro bomba, esse também, por compartilhar peças, acaba se tornando bomba também e a revenda da Jaguar aqui no Brasil é péssima por causa disso. Então a Jaguar nada mais é que uma Land Rover disfarçada. Muitas coisas ali eles acabam compartilhando, então por isso que não é um carro assim tão sensacional. Em quesito de design e de tudo, ele é lindo, mas em quesito de motor e de durabilidade, assim como a Land Rover é uma bomba, esse aqui também é e aí complica, né? O preço dele, na época de lançamento, lá em 2017, essa Forge Edition, limitada a 19 unidades apenas aqui no Brasil, foi vendida a 416.400 reais. Só que hoje em dia ele desvalorizou bastante e tá praticamente a metade do preço, né? Eu consegui na WebMotors pelo preço de 270 mil reais, exatamente essa versão limitada. A miniatura da California Minis, fabricada pela Ueli. A Ueli faz essas miniaturas aí e acaba que a California Toys traz alguns modelos e trouxe esse SUV maravilhoso para nós, colecionadores brasileiros. Uma curiosidade desse carro é que ele ganhou o prêmio World Car Design of Gear no Salão Internacional do Automóvel de Nova York. Esse prêmio de design, né? O design realmente dele é sensacional. Tanto os Land Rovers quanto os Jaguar fazem um trabalho impecável no quesito de design. Ele é lindo, a parte da frente é linda, a parte de trás é linda, o desenho dele é muito bem feito e muito impecável. E a nota que eu dou para essa miniatura é 10. A miniatura tá um espetáculo, tá linda demais e eu vou mostrar para vocês cada detalhe dessa miniatura. Aqui na lateral eu já vou mostrando esse tom de azul, né? Como a Jaguar chama de Azul Caesium. É lindo demais, a Ueli replicou com muita maestria. Esse tom de azul tá lindo, é uma das miniaturas mais incríveis da Ueli, sinceramente. É uma das miniaturas mais lindas que a Ueli já fez. Tá realmente sensacional. As rodas aqui são aquelas rodas que ela já usou em outros modelos, porém pintado em preto. Na vida real essas rodas são 20 polegadas. Ele tem aqui os quatro portas, deu o retrovisor. O vidro do passageiro e do motorista tá aberto, os outros são fechados. Dá para ver o interior lá, o interior dele é preto. Aqui na frente ele tem aquele detalhe como se fosse um insufilme. Vou mostrar aqui para vocês verem. Olha lá, como se fosse um insufilme em volta do vidro. Tá muito, muito bem replicado. A parte da frente aqui tem a grade pintada em prata, em preto. O símbolo da Jaguar mesmo, que é realmente o Jaguar, né, pintado com o selo, né, deles. O farol aqui pintado em cinza. Aqui embaixo não tem grandes coisas, né, só essa parte preta faz parte da base. E esse tom de azul que ficou lindo. Aqui na lateral novamente para vocês. A parte de cima aqui tem um rack em alto relevo. Não é tão alto, tá, mas dá para sentir um pouco a elevação. Ele tem uma versão também que tem teto solar, mas esse aqui na miniatura não tem. Ele é normal, tá bom? Aqui na parte de trás tem a logo aqui da Jaguar. Geralmente a logo eles colocam ou o logotipo ou o nome por extenso. Mas a Jaguar usa os dois. Tanto a logo que é o Jaguar ali pulando, quanto o nome por escrito Jaguar mesmo, né. A lanterna aqui em vermelho. Talvez por causa do azul escuro seja difícil de ver, mas está aqui a lanterna pintada, tá vendo? Aqui desse lado está escrito F-Pace na mesma grafia do carro real. Aqui os escapes dele também é muito bonito, redondinho. A base escrito L, a numeração. Aqui embaixo está escrito Jaguar F-Pace. O legal é que ao invés de eles fazerem tudo com a mesma grafia que é aqui, ó, F-Pace, tá vendo? Eles colocaram Jaguar com a mesma grafia do carro. Ficou bem diferente aqui na parte de baixo, tá vendo? Jaguar com a mesma grafia. É F-Pace. Feito na China. Tem alguns detalhes aqui que eu sempre gosto de mostrar a parte de baixo também, porque é legal. Tá vendo? A base é em plástico, as rodas têm pneus de borracha sintética e a miniatura é feita em metal. Se você gosta de SUV, se você gosta da história da Jaguar, vale muito a pena. Afinal, o F-Pace foi o primeiro SUV da Jaguar, então é muito bacana. Lembrando a vocês que esse carro também tem um porta-mala bem espaçoso. Ao todo são 508 litros de capacidade máxima. Esse aqui é um SUV de verdade, né? Esses SUVs de shopping que hoje em dia tem, né? Aqueles carros baixinhos, cross-overs, que eles vendem como SUV. Não, esse aqui é um SUV de verdade. Potente, bonito. E foi isso, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ativa as notificações para você não perder mais nada. Se você quer me apoiar de maneira paga, me apoie através do Valer Demais, que é esse coração que está passando na sua tela. E também através do Pix, me dando qualquer valor. E todos esses valores vão ser reinvestidos aqui no canal para comprar novas miniaturas e mais equipamentos. Se você se interessou em comprar essa miniatura, você pode comprar ela na Casa 27. A Casa 27 fica na Avenida Hugo Musso, 1333, na Praia da Costa, aqui em Vila Velha. Você pode ir lá na loja física, se você é daqui do Espírito Santo. E se você não é, você pode comprar pelo Correios. Aqui embaixo tem o Instagram da loja de Casa 27. Você vai lá entrar e você pode conversar com ele que você quer. Esse Jaguar F-Pace da Califórnia Minis. E ele vai te ajudar. E lembrando que se você for lá, você tem 5% de desconto na compra de qualquer miniatura. Muito obrigado pelo apoio de vocês de sempre. Deus abençoe e até a próxima.